O que é a série de paisagens marinhas? Essa série aqui, Paisagens Marinhas, foram imagens construídas também. Eu pensei, fiz um desenho, fiz um layout, e depois fui atrás de negativos que tinha para construir a imagem. Ou, se não tinha, ia atrás de fotografar. No caso, não era a galinha do Marcelo, mas era o peixe. Então, o Marcelo, às vezes, ia num galinheiro fotografar e eu, nessa época, ia no aquário. São colagens de negativos, são negativos recortados na tesoura, intencionalmente meio tosco para parecer um recorte. Não era para ser perfeito mesmo. E aqui tem uma foto do negativo que eu acabo... Se as pessoas nunca sabem como é que é o negativo, eu acho curioso mostrar que, quando comecei a fazer isso, eu tinha todos os peixes soltos numa mesa de luz, eu estava formando a imagem e precisava juntar todo mundo, precisava ter um suporte. E, na mesa de trabalho, tinha um durex do meu lado. Eu falei, vou usar o durex. Então, não foi nada pesquisado. Muita coisa vai acontecendo também ao acaso ou as ferramentas que a gente tem ao lado. E aí eu peguei o durex e fui colando todo mundo. Foi bom porque grudou. E, ao mesmo tempo, o durex é transparente e serviu de acetato. E aí eu fui desenvolvendo. Eu fui riscando com grafite para dar mais densidade no durex. Eu queimei o durex, eu passava fogo rapidinho. E, com o fogo, eu criava umas bolhas. E as bolhas que remetem à água. Então, com o fogo, eu fiz a água. Então, são essas experimentações que é o que eu tinha na época. E, por exemplo, aqui tem quatro negativos. Tem um negativo que é o do céu, o outro que é o do mar. Tem a pedra e o peixe. Essas impressões foram feitas por uma exposição no MIS e foram bem grandes. Então, tinha a exposição de dois por três metros, um e meio por dois. E, naquela época, não tinha impressora, não tinha como imprimir isso de uma maneira fácil. E eu fazia muita publicidade. Eu parei uma época, fechei o meu estúdio, transformei o estúdio em laboratório, num gigantesco laboratório, para produzir essas imagens. Então, aqui tem um pouco agora o making-of, só para se situar um pouco na época. Aqui, eu chegando com um carro lotado de rolos de papel. Aqui, o meu grande amigo, Marcos Ribeiro, que, graças a ele, foi possível fazer as ampliações. E aí, eu aluguei Andaime para poder pendurar essas fotos e... Você revelava em calha ou revelava em pé mesmo, com esponja? Revelava em calha. Só para vocês terem noção do trabalho que dava, o papel... Primeiro, eu precisava pendurar o papel no escuro, com a luz vermelha, e tinha que esperar uns 20 minutos para as fibras do papel cederem. Porque, senão, na hora da ampliação, ia dar uma diferença de registro, porque o papel ainda estava sendo esticado. Aqui, o estúdio inteiro, transformado em laboratório, o Andaime. Aqui, respondendo a pergunta do Iatan, os dois assistentes aqui negam. O Ale, os dois grandes fotógrafos hoje em dia, o Ale Catanha e a Fernanda Trícoli, e o Orlando, iam revelar em na calha. Aqui, eu comprei uma piscina de criança para poder lavar as fotos, e o Ale estava aqui na piscina. Então, era essa coisa muito manual. O recorte do negativo era manual, o durex, a ampliação, lavando a foto... E a química? A química era em umas calhas. Que era tudo de PVC cortado ao meio. Tudo de PVC cortado ao meio. Então, eu acho interessante mostrar isso aqui para a geração nova, que não faz ideia do que seja isso, não tem noção. Essa foto, por exemplo... Aqui, vocês vão falar... Bom, aqui não tem nada de mais. O que eu estou mostrando aqui? Estou mostrando a minha sala, na época. Tem duas curiosidades aí. Uma é um aparelho de fax, que a geração 00 não sabe o que é. E era impressionante. Você vê aqui um fax enorme. Era incrível. Isso era tecnologia de ponta. E, à direita, é a minha mesa de trabalho. Eu não sei se vocês estão notando na minha mesa de trabalho como era, o que está faltando. Não tinha computador. Na geração nova, eu imagino... Vocês eram loucos. Como assim não tinha computador? É impossível viver sem computador. Mas tinha fax, não é? Acreditem, se quiser, quem aqui é mais jovem, não existia computador. E não existia celular também. Então, era assim a nossa vida. Era assim que a gente fazia os trabalhos. E, para mim, não é que faz tanto tempo. Para mim, foi outro dia, que eu comprei o Performance 630. Eu não sabia nem para que usar. Eu comprei o computador, punha na mesa e falei, o que eu faço com isso agora? Mas, só para te tranquilizar, Cássio, na internet tem um vídeo dos 30, 20 anos do Photoshop, com uma entrevista com os criadores do Photoshop. Estão todos de cabelo branco. Photoshop não é de ontem. Já é de antes de ontem. Então, aqui era só para situar a época, o ambiente como foi feito o trabalho. Agora, pulando para 2008 e até recentemente, esse trabalho da série coletivo. Isso aqui é um grande painel que, de longe, parece que não é nada, mas são milhares de carros. Como naquele trabalho dos peixes, também foi um trabalho de desconstrução e reconstrução. Eu cortei cada carro e depois fiz essa montagem. Agora é 100% computador, 100% Photoshop. A diferença é que aqui eu fiquei estacionando o carro durante três meses. aqui também, como todos da série anterior e o que eu estou mostrando, e como o trabalho do Marcelo, são paisagens criadas e sempre recorrendo ao banco de imagens ou fazendo. Esse aqui é o SEASA, que eu fotografei o SEASA aqui em São Paulo. Aqui eu estava a altura padrão de helicóptero, aqui é 500 pés, dá 150 metros. E cada caminhão, na verdade, foi um arquivo diferente. Então, cada caminhão foi posto, foi construído. Cada caminhão, cada carregador, cada sujeirinha, cada tudo. Esse é do Arizona. Tanto o SEASA quanto o Arizona são releituras. No SEASA tem aquele número de caminhões, só que eles não ficam naquela disposição. Aquela coisa caótica é uma releitura minha. E aqui, no deserto do Arizona, tem um depósito, um cemitério de aviões. Vou falar mais agora desse trabalho, que vou dissecar também. O aeroporto. Esse trabalho eu levei um ano para fazer, entre fotografar, elaborar o desenho, recortar todos os aviões. Eu tinha um assistente, claro, para fazer isso. Eu não tenho assistente. Não tenho assistente. Mas o do carro fui eu que estassorei os carrinhos. Aquele lá não tinha assistente também, não. Então, aqui eu fotografei aeroportos, alguns aeroportos aqui no Brasil, Congonhas, Viracopos, Jundiaí, Cumbica, São José dos Campos e Campo de Marte. Esses de São Paulo eu passava várias vezes. Eu aproveitava, às vezes, alguns voos que eu tinha para algum trabalho, ou alguns voos que eu fazia por minha conta para ter essa matéria-prima. Aqui um pouco do making-off, aqui um voo, levei a minha filha, adorou voar de helicóptero com a porta aberta. Aqui, só para situar o que é o lugar, um dos lugares que eu fotografei era um museu a céu aberto. Isso era permitido, Cássio? Esse eu consegui autorização. Mas, às vezes, a gente faz sem permissão, às vezes não tem muito problema também. Então, fui fotografando esses aviões. Aqui é esse cemitério de aviões, que é uma loucura. Ninguém imagina o que acontece com um avião depois da vida útil dele. Eles vão para o deserto ser desmontados. O aeroporto de Guarulhos, recentemente eleito o pior do mundo. Aqui um avião da Air France feito em Guarulhos. E aqui ele já ambientado no meu aeroporto. Cada avião foi recortado, tinha que acertar a luz, tinha... E cada voo seu você subsidiou ou você tinha um trabalho linkado? Desse trabalho, eu que banquei. A gente tem que ter umas loucuras na vida. Então, de vez em quando... E o aeroporto dá uma autorização para você sobrevoar? O aeroporto não dá uma autorização para fotografar. Mas, quando você está de helicóptero, você pode cruzar um aeroporto com todo... O piloto está falando com a torre. É tudo autorizado. Aí, a torre autoriza o helicóptero a cruzar a pista na hora que não tem nenhum avião ali descendo. E, na hora que ele cruza ali em cima do pátio, eu aproveito e faço alguma coisa. Se eu fosse pedir autorização para fazer, não ia ter como. Esse hub, que é essa bola, é o planetário aqui no Ibirapuera. Boa! Então, eu ficava no Google também fazendo muita pesquisa. E aqui é para ver o modo de operação do aeroporto. Eu ficava fotografando tudo para saber como que o caminhão fica, o rebocador, as tralhas, como é que é a sujeira. Enfim, como funciona um aeroporto de verdade. Para aí, depois, eu construir o meu aeroporto. Aqui, cada imagem dessa é colocada. Cada tratorzinho, cada mala, o cone, as pessoas, um a um. O piso também. O piso é de aeroporto. Daquelas fotos que eu fiz de aeroporto. Só que aí foram recortados, remontados. Só o piso foi um mês para fazer. As proporções foram milimetricamente todas feitas. Eu peguei o levantamento de todos os modelos de aviões, que tinham mais de 200. Exatamente a medida deles em metros. E eu passei para a escala absolutamente correta ali. Tem que ser. Que nem o trabalho do Marcelo. Eu acho que essa perfeição, que eu acho tão lindo no trabalho dele, você não detecta o Photoshop, a montagem. A coisa tem que ser muito crível. Eu penso assim, para você justamente criar a ilusão. Mas isso aqui é verdade. Está tudo tão perfeito. Isso aqui existe. Mas, ao mesmo tempo, tem alguma coisa errada que não pode existir isso. Então, eu acho que o que eu busco aqui tem muito a ver com o que o Marcelo busca. É esse limiar aí de gerar dúvida. Tanto é que eu acredito que para você também. Todo mundo pergunta, nossa, como é que você fez essa forma? Eu acho que tem uma obsessão em comum. Mas eu falo, não de brincadeira, porque a gente falava ontem ainda sobre isso, da relação com o laboratório fotográfico. Era obsessiva a relação dos modernistas com o laboratório fotográfico, com a qualidade, com a perfeição, com a geometria. Eu acho que isso não mudou nada do Photoshop para a alquimia úmida, para a alquimia seca. Quem sabe o grande trunfo tenha sido só para o meio ambiente, por enquanto. Não sabemos ainda. A gente está na geração bem intermediária, que tem, acho que, elementos de... Que ainda sabe o que é um aparelho de fax. E coisas atuais. Aqui, só para terminar, o que eu faço nas férias? Fico trabalhando também. O aeroporto, como ele era muito complexo, eu precisei fazer uma maquete, que eu recortei um monte de fotinhos, assim, de cópia de teste, para começar a montar, para sentir a escala, como é que funcionaria esse aeroporto. Só que eu demorei uns dois meses e montava e desmontava para chegar na planta do aeroporto, para depois ele ser construído. Isso aqui é maquete e aqui é já o aeroporto feito. E o meu aeroporto ficou pronto antes de todos os aeroportos da Copa. Muito mais complexo. Aqui o... E funciona mais do que os outros. Ajudem! Agora, uma pequena dissecação, para terminar. As camadas. A dificuldade de fazer um trabalho desse é que o arquivo tem... Quer dizer, o print final tinha 5 metros de largura por 2 de altura. Isso é 300 dpi. Ele foi exposto aqui com 7 metros, aqui no Itaú Cultural, 7 metros na vertical. É muito difícil imaginar, porque, assim, construir... É o seguinte, no computador, se você põe a imagem 100%, eu estou vendo um pedaço desse de algo que tem 10 metros quadrados. Se eu vejo o trabalho inteiro, eu estou vendo o trabalho inteiro que tem 5 metros com 40 centímetros. Então, é um exercício o tempo inteiro para imaginar como é que vai ser o trabalho no dia que ele vai estar pronto. Então, é tudo na cabeça. Não tem como ver o trabalho inteiro, a não ser no dia que ele está printado.